Quanto frio e o engano desdenham A beleza agora eles prezam E a vem com uma luz desbotada Que emana dos seus olhos Quando corações vazios precisam usar máscaras Senhor Sterling Eu disse pra não me perturbar Irá partir O seu Ao ver Em tal momento Eu peço que Você Se lembre De mim Que você Se lembre De mim Crawford O esplendor dela foi roubado pelas mãos daquele selvagem A justiça deve ser feita Pearl não iria querer justiça Pearl iria querer vingança Sua paixão é bem-vinda, senhorita Thorne Mas não podemos deixar nossas emoções interromper as estruturas ilícitas da sociedade Se o fizermos, o inimigo ganha Acontecerá nas sombras A senhorita Fry será levada à forca E acabarei com o seu irmão Quando ele vier salvá-la Creio que deve ser feito Não corra riscos Aumente a presença de Templários em Londres Somente nós protegemos esta cidade de luz Sim, Crawford Então Entraremos E abandonaremos as sombras Juntos O que temos aqui? Boiler? A intromissão desse tal de Dredge será nossa morte Ele estava vagabundeando pela central hoje Fazendo muitas perguntas sobre o banco Se ele descobrir meu plano Você vai perder muito tempo Muito mais do que o seu emprego Assinado, Plutus Então esse Plutus é o banqueiro do Steric? Aposto que o Dredge me levará até ele Enquanto estiver lá fora Tente não destruir a medicina moderna Ou a rede de transportes de Londres Não me faça rir Vidas inocentes estão em jogo Elas dependem desta cidade Não fui eu que deixei Lucy Thorne sair livre Erro que pretendo retificar imediatamente Não construirei um único ônibus para criminosos Ah, fará o que mandarmos, Bailey Ou teremos que visitar você e sua família Deixe-os em paz Ei! Vamos! 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 Vámonos! 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 Vão ferir os meus filhos! Me diga por que os Blighters estão atrás de você. A cidade virou de ponta cabeça desde que os transportes Aethelwey e a companhia Milder faliram. Vamos. Devagar. Aí está você. Vá, Vá. E aí O inferno Isso vai doer O inferno O inferno O inferno O inferno O inferno Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Foi aquilo. Melhor investigar. É melhor! É melhor! É uma das dicas do Grin, não é? Grin, não é? Ainda bem que você veio. A tal da Thorn colocou templários disfarçados de guardas em todo lugar. Acho que posso me passar por um deles por tempo suficiente para deixá-la entrar. Porém, os guardas já conhecem o meu rosto. Precisa lidar com eles primeiro. Me encontre na Torre Branca quando estiver pronta. À direita, marcha! Próximo dia. Próximo dia. O que é isso? 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 O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?